Olá, estamos aqui diretamente do gabinete da Prefeitura de Martão e mais uma coletiva de imprensa para informar a toda a população porque hoje nós recebemos o lote de insulina que foi doado pela Companhia RR de Rodeio. Vocês se lembram muito bem, nós tivemos o Rodeio na cidade, onde um dia do evento foi dedicado ao recurso que foi revertido a compra desse lote de insulina. E nós estamos aqui justamente para que a Secretaria de Saúde, perdão, receba então esse lote de insulina. Nós chamamos aqui o Prefeito Municipal para compor a mesa, por favor, Prefeito Ednardo. Gostaríamos também de chamar à mesa o Dr. João Guimarães, Secretário de Saúde. A SISUE, portanto, também pode se compor aqui à mesa para que a gente possa iniciar aqui as considerações iniciais do Prefeito e também do Dr. João Guimarães. Convidamos para vir à mesa o Presidente da Câmara, o Manzini. Cadê o Manzini? Está aí? Manzini e o China Calabres, vereador, também gostaríamos que compusesse a mesa. Gostaríamos de agradecer aqui a presença da imprensa, a Rádio Cidade, a Rádio Educadora, o Jornal da Comarca, o Jornal do Comércio. Convidamos também o Hora 1 do Fábio Pereira, mas por conta de um compromisso não pôde vir. Também o Fala Matão, o Alex Gazzoni. Gostaríamos também de agradecer aos dois. Eles não estão presentes aqui, mas foram convidados também, mas vão transmitir também aqui a nossa coletiva. Bom, está todo mundo aqui? Opa! O Robinho. Robinho, por favor. Esteve nesse trabalho? E representando a RR, Companhia de Rodeio. Também, por favor. Dá para ir ali? Obrigada. E a gente já pode começar então, né? Já dando a palavra, passando a palavra então. O Ney, da comissão. O Ney, da comissão, perdão. O pessoal da comissão, o Hudson, o Ney, por favor, também. Quem mais, prefeito? Está ok, João? Tem mais alguém da comissão aí? Não, né? Então vamos dar início, então. Já vamos passar a palavra para o doutor João, que ele vai explicar direitinho como é que foi todo... Por favor, então, doutor João, o microfone... Pode começar com o China? Então, China Calabresa, então, começa com a palavra. China, por favor. Só ligar o microfone, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de imediato agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de agradecer, em primeiro momento, toda a comissão do Rodeio. O Fábio, o Celso, o Hudson, o Robinho, o Edivaldo Rigueiro, o Paulo, que é o Pipo, o Aurélio, o Rodolfo, o Ricardo, o Trigo, o João Vitor, o Venâncio, o Ivan e o Ney Madeira. Pelo esforço que todos fizeram para que acontecesse a festa que nós fizemos aí. Que foi uma festa, graças a Deus, maravilhosa. E, nessa festa, nós anunciamos que, com o lucro do dia do Jean e Giovanni, nós iríamos reverter isso aí em insulina. E nós, junto com a ARR, junto com a comissão e alguns parceiros também da gente, nós conseguimos aí arrecadar 133 caixas de insulina para que a gente faça essa doação para a Secretaria de Saúde, como nós lá atrás dissemos. Entendeu? Então, quero agradecer, prefeito, também a oportunidade aqui que o senhor tem dado para nós. Agradecer também o esforço do senhor em estar fazendo contato com o proprietário da área lá, para a gente agendar uma reunião com eles, para que a gente conseguisse também facilitar para que houvesse o Rodeio Matão. E espero que não pare por aí. Nós, eu como presidente da festa, foi praticamente a primeira vez como presidente. A gente sabe que dá para melhorar muito mais e é o que nós vamos fazer daqui para frente. Tentar melhorar. Tá bom? Atrapalhar jamais. Tá bom? Vou passar a palavra para o doutor João. Obrigado, doutor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, todos os presentes e agradecer o horário que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente. Gostaria de agradecer toda a comissão do Rodeio por esse ato, pensando sempre na população matonense. Então, vocês tiraram o trabalho, trabalho árduo, competente, e reverteram isso para a população. Então, em meu nome, em nome de toda a prefeitura municipal, do prefeito, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do Rodeio, o China, como presidente, por esse ato que eles tiveram. Essa insulina que eles doaram é uma insulina cara, uma insulina que realmente a gente tem uma procura grande no município, e é um medicamento que vai ser utilizado, bem utilizado, e é o que a gente estava precisando. Então, além de ajudar, eles ajudaram com o medicamento certo. Então, em meu nome da Secretaria da Saúde, gostaria que o ano que vem nós mantivéssemos essa parceria. Estou agradecendo e já cobrando alguma coisa para o ano que vem. E que outras pessoas que tiverem intenção de fazê-la doação, nós estamos sempre de braços abertos para recebê-los. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a imprensa presente, secretários, diretores. Parabenizar toda a comissão do Rodeio pelo trabalho que foi feito e realizado nesse ano de 2019. Foi muito bem planejado. Viu, China? Parabéns você e o Robinho que estiveram à frente, mais o pessoal da comissão. E está aí a promessa, você está cumprindo o que foi prometido, o que a comissão prometeu está cumprindo. E a gente espera que o ano que vem seja melhor ainda, que vocês tragam algumas novidades a mais, em contrapartida para o município aqui na nossa cidade. E esse medicamento vem em boa hora, não é, João? O Dr. João vai beneficiar muito as pessoas que fazem uso desse medicamento. Sabemos as dificuldades que se encontra hoje, né, a nossa cidade em relação a medicamento, por empresas que não entregam, né, participam nas licitações, ganham as licitações e acabam não entregando parte do medicamento. E você optou por esse medicamento da insulina, que ela é muito procurada na rede básica de saúde. Então, China, quero parabenizá-lo, o prefeito também, por ter aí disponibilizado a área, né, para que o rodeio fosse realizado. E todas as comissões, o trabalho que vocês fizeram foi muito importante para a nossa cidade. E Matão está no caminho aí, se destacando aí entre as cidades do rodeio do nosso município. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a toda a imprensa presente, a todos os amigos que estão aqui. Parabenizar a comissão organizadora, o prefeito por ter nos ajudado a fazer um trabalho de liberação da área. A companhia IRR, que nos ajudou bastante. Por todas as dificuldades que nós tivemos de fazer a arrecadação financeira, eles nos ajudaram muito. E eu acredito, né, doutor João, que chegou em boa hora. Nós estamos precisando muito da insulina. Estamos sendo muito cobrados, né, China? Nós que assumimos a presidência, tanto eu quanto o China, tivemos... Nunca vi um outro rodeio com dois presidentes, mas nesse nós nos desdobramos aí para que as coisas acontecessem, para que fosse uma festa muito boa para o município. E acho que o melhor de tudo isso é a vinda dos medicamentos, a vinda da insulina, para a gente poder atender a nossa população. Vou passar a palavra para o prefeito. Boa tarde a todos os presentes. Em nome da companhia IRR, o Renan não pode estar aqui por problemas familiares, queria agradecer principalmente ao senhor, que há três anos atrás a gente entrou naquela sala com um sonho, e o senhor batalhou, e batalhou muito. Eu lembro disso daí, eu estava lá. Então a gente só tem a agradecer ao senhor, e às vezes a gente pode fazer um pouco, que um pouco é ajudar. Em nome da companhia IRR, a gente quer dizer que a gente está muito feliz, principalmente no dia de hoje, liguei para o Renan, falou, Ricardo, graças a Deus que deu tudo certo, e pode falar para a cidade que vai ter muito mais, vai ter muitas doações, não só doações, muitos projetos que a gente tem, e o senhor tem ciência disso, de trazer para cá, beneficiando a população, entendeu? Então em nome da companhia IRR, gostaria de agradecer ao senhor, ao China, ao Robinho, a todos da comissão, e dizer que foi só o começo das doações. A gente vai aprendendo, que nem o Robinho e o China frisaram, e vocês podem contar que o ano que vem tem muito mais, e pode contar com a companhia IRR. Quem mais gostaria de falar, dar uma palavrinha? Hudson, o Ney? Boa tarde a todos. Para a gente, nós que fizemos parte da comissão, foi um trabalho difícil, o rodeio é quatro dias de rodeio, nós, um mês antes, começamos a sentar, a fazer reunião, a procurar ajudas, sempre depois dos expedientes, porque vários da comissão pertencem ao quadro de funcionários da prefeitura, então sempre depois das sete horas da noite, quantas noites ficamos sentados até uma, duas da manhã, planejando, planejando, estudando a melhor forma de ter uma arrecadação boa para a compra dessas insulinas. A gente sabe da dificuldade que a saúde vem passando, o nosso povo principalmente, então eu quero agradecer principalmente a Radicidade, que vocês ajudaram muito a gente, muito obrigado a todos da comissão. Bom, não vou citar o nome, porque todos, todos se empenharam. É o prefeito Schettini, que mais uma vez, não mediu o esforço, trabalhou demais para que isso acontecesse. Obrigado a todos. O Hudson, quer dar uma palavrinha? O Manzini já falou? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer pela presença, cumprimentar a mesa, e dizer que, depois de tanta gente ter falado o necessário, não resta muito para dizer. A não ser que o rodeio, ele não é só entretenimento, o rodeio, ele é geração de renda, é distribuição de oportunidade, quantas pessoas nos envolveram, trabalharam, armitas foram servidas, seguranças foram trabalhar, e quantas coisas boas aconteceram. E, além de tudo isso, é uma empresa que, naturalmente, ela vive de renda e de lucro, ela destinou de forma solidária um percentual para que pudesse reverter ao município aquilo que a população em massa prestigiou durante o evento. Então, eu acho bonito dessa parte. Empresas que pensam de maneira solidária, quando muitos só pensam no lucro, vocês estão distribuindo uma parte desse lucro que não seria nenhuma obrigação da parte de vocês. Então, só parabenizar pela atitude e que esse gesto sirva de exemplo para que se arraste a outras empresas. Principalmente num momento difícil que a gente vive no nosso país, sabendo que diversas pessoas precisam de ter qualidade de vida, de ter menos sofrimento, mas é através da solidariedade que isso acontece. Que o poder público não tem condições de fazer tudo, isso é fato. Está muito claro. É só ver os números que se encontra hoje a Prefeitura Municipal de Matão e as prefeituras do nosso Brasil. Isso é fato. Então, Matão tem um diferencial, que é um povo muito hospitaleiro, um povo trabalhador, ordeiro, participativo e, acima de tudo, que tem solidariedade. Então, muito obrigado a vocês que chegam também com esse espírito que vem de encontro à nossa população. Obrigado a todos. Agora a palavra, o prefeito, não é? Tem alguém que gostaria mais de usar a palavra? Então, agora a gente finaliza, então, com o prefeito. Bom, algumas pessoas podem estar questionando por que, de repente, está se fazendo a coletiva de imprensa aqui. Primeiro, pela facilidade da questão de internet, de equipamentos e tudo mais. Segundo, que a prefeitura está sendo beneficiada. A população está sendo beneficiada através de uma doação para a prefeitura municipal de Matão. Por que eu digo isso? E outro motivo que eu gostaria de agradecer muito à imprensa local, que sempre vem aqui, de repente um ato simples, mas de grande relevância para aqueles que precisam, mas porque as pessoas acabam misturando as estações. Nós sempre dissemos, desde o início do evento, que a prefeitura não tinha nada a ver com a festa. E realmente não teve nada a ver. Tanto é que eu aqui, Ricardo, gostaria de agradecer imensamente, lógico, desde o primeiro dia que nós nos encontramos, porque quando falaram em trazer rodeio para Matão, a gente sempre ouvia dizer assim, cuidado com quem vem fazer eventos, que eles marcam shows, anuncia para a população, não aparece ninguém, vira um quebra-quebra danado, que vira uma quebradeira, que sai briga, que não sei o quê. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, por que nós temos que nos enfiar num negócio desse? Foi o dia que nós conhecemos, que eu secretamente cheguei na cidade de Baté para conhecer quem era a RR. Eu fui lá conhecer, fui lá pessoalmente no show do Guilherme Santiago, eu fui uma noite fria, um domingo à noite, peguei, fui para lá quietinho, não avisei, cheguei, entrei, fui para lá e fui perguntando, eu não sabia quem era Ricardo, eu não sabia quem era Renan, e fui perguntando para as pessoas, para o prefeito, para a Rela, falou, faz 30 anos que nós fazemos evento aqui, mas nunca deu nenhum furo no show? Falou, não, às vezes dá prejuízo, mas eles seguram a bronca. Aí a gente começou a fazer esses contatos com artistas, com essas pessoas aí que fazem parte do meio, e falou, não, esse aí é tranquilo, nunca vai ter furo no show. Falei, bom, pelo menos ninguém vai quebrar e pôr a culpa na prefeitura. Então a gente foi buscar um respaldo, realmente fazer evento na cidade, com quem realmente pudesse garantir que tivesse credibilidade no mercado. porque para você fechar shows da grandeza que a RR fecha, não é qualquer escritório que aceita. Então eu quero aqui fazer, passar essa informação para a população, que quando nós contactamos a RR, foi porque nós tínhamos a certeza de que realmente ia trazer credibilidade e algo de peso para a cidade. Fizemos o ano de 2017, o ano de 2018, a prefeitura junto e tal, chegou num determinado momento que a água não bateu no pescoço, a água está, já estamos com um fiozinho de cabelo lá, estamos afogando. Então falamos, esse ano dificilmente nós vamos fazer rodeio. Foi aí que veio a comissão, China, Ney, Robinho, Hudson, enfim, todos aqueles que foram mencionados aqui pelo China, que a gente gostaria de agradecer imensamente todos que participaram, que esses que estão na mesa aqui falaram, não, vamos fazer o seguinte, a prefeitura sai fora e a gente assume de fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, olha, nem reunião na prefeitura eu quero. Nem reunião porque eu não quero envolvimento nenhum. Aí se acertaram com o Ney, não sei se pagaram algum aluguel para ele, porque as reuniões passaram a ser tudo lá na chacra dele e aí se viraram por lá e fizeram tudo isso. E aí eu só falei o seguinte, ver esse primeiro show, se há a possibilidade da prefeitura ser beneficiada ou na assistência social, como foi em 2018, 2019, ou na saúde. Aí alguém da China, o Ney, o Robinho, o Hudson, alguém falou assim, vamos trabalhar a questão da insulina. Eu falei, maravilha. Então, é importante essa coletiva, dá a impressão de algo simbólico, como eu estava dizendo, mas é importante, Bandele, Beto, Beto Pinotti, das rádios, a Nath, ele está pela comarca, a Ingrid pelo Jornal do Comércio, tem o Fábio Pereira transmitindo, tem o... o Alex Gazzone. E eu falei o quê? Eu inverti a Nathalie e a Ingrid pela comarca. Eu fiz essa inversão? Fiz. Então, está bom. É a idade. Não leva em consideração. Então, o que acontece? Porque as pessoas começaram a misturar as estações. A gente publica alguma coisa, o João Chiari, da Rádio Educadora, faz tempo que ele não me entrevista mais, estou com saudade do João, viu, Bandele? Está me boicotando, viu? Viu? Mas, brincadeira, a parte... As pessoas misturam um pouco as estações. E, até ontem, nós percebemos em alguns comentários, você posta alguma coisa da prefeitura e o pessoal escreve embaixo, é insulina. A prefeitura não tinha nada a ver com o evento. Então, é importante que a mídia esteja presente, a mídia séria, a mídia de peso, que leva a verdade para o povo, está aqui dentro. A mídia verdadeira está aqui dentro. A outra leva a desinformação, faz um desserviço para matão. Então, graças a Deus, nós temos o pessoal sério que está aqui dentro conosco. E eu gostaria, sim, de aproveitar a oportunidade para aqueles que estavam questionando sobre a insulina, a insulina está aí. E que a prefeitura não tinha responsabilidade e compromisso nenhum. A gente sabe, eu não quero entrar aqui no mérito, que, na verdade, havia uma expectativa de comprar insulina com o resultado positivo da primeira noite, que não foi positivo, foi negativo. A segunda noite, né? João e Giovanni, não foi positivo, foi negativo. Mas, mesmo assim, poderiam dizer, olha, nós temos os números, foi negativo, tchau. Não, se cotizaram, e eu vou aqui, não sei se eu poderia falar isso, se cotizaram entre eles para que pudesse, contra a partida deles mesmos, da comissão, e algumas outras pessoas ajudando, para que pudesse ter essa insulina, que era um compromisso que a comissão tinha, junto com a RR, com a prefeitura de Matão. Então, acho que está bem esclarecido que as pessoas fiquem cientes, o Manzini sabe disso, nós não temos nada a ver com isso, mas muitas vezes o assunto foi levantado até na Câmara Municipal, e vereador, que muitas vezes não tem formação, e nem formação educacional e tudo mais, fazendo requerimento para a prefeitura, perguntando de insulina. Vai perguntar para a comissão, a prefeitura não fez evento. Mas, mesmo assim, foi bom, China, porque, quem sabe agora, as pessoas aprendem a fazer o requerimento da forma correta. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes, e aí, se tiver alguma pergunta, algum quesito de informação, é com quem entende, é aqui com a comissão, é com o Dr. João, porque se falar de insulina, eu tenho até medo disso aqui. Essa é a insulina, e só para o pessoal ver, mas a caixa, porque o pessoal, os internautas devem perguntar, mas cadê a insulina? A insulina está ali, viu, gente? O Bruno vai virar um pouquinho, a câmera, aquela caixa ali, ela vem refrigerada, portanto, o medicamento, ele não pode sair dessa caixa, então, por isso que nós não expusemos aqui todas as unidades. Então, esse aí é o lote que foi comprado, tá bom? Ele vem refrigerado, ele tem umas barras embaixo que refrigeram esse produto, ele não pode ficar muito tempo fora da caixa, então, por isso que ele está dentro dessa caixa aí. Bom, e toda a imprensa está aqui, né, prefeito, para confirmar isso que nós estamos dizendo, né? Deixa eu me corrigir, Ingrid, da Comarca, e Nátaly, de Jornal do Comércio. E o Alex Gazzoni também, do Fala Matão, que está aqui. Eu falei também do Gazzoni, do Fala Matão, mas obrigado, viu, Beto, Bandelli, João Chiari, obrigado pela presença aí, que a gente possa estar aí, o ano de 2020, com certeza, vai dar tempo de se organizar melhor. Eu gostaria de fazer até uma retificação também, uma colocação, que esse rodeio, ele acabou ficando muito em cima da hora, porque a prefeitura vai, não vai, vai, não vai. Quando nós falamos não, a possibilidade era grande de ser zero no rodeio, se não fosse a comissão aqui ter assumido e ido lá e fazer tudo isso. Então, o mérito aí para a comissão, para a RR que acreditou. Agora, já sabendo que em 2020, a prefeitura também não vai entrar, o que compete já a essa comissão começar a trabalhar já a partir de agora, para que o ano que vem tenha um sucesso maior. Nós tivemos uma festa 2017 abençoada, maravilhosa, 2018 melhor, 2019 melhor, e a tendência 2020 ser melhor que 2019. Obrigado, que Deus abençoe. Mande um abraço para o Renan, que ele tem crédito de sobra aqui em Matão. Obrigado. Eu só queria completar aqui. Nós tivemos aí o show do Jean Giovanni, também não é um show barato. Nós tivemos aí um total de R$ 47.975,00 de custo, de despesa, que, na realidade, a gente acha que é só o show, não é o show. Nós temos um grupo de pessoas que vêm com esse cantor, com a dupla, que vêm, precisa de hotel, precisa de refeição, precisa de transporte, e isso aí, tudo por nossa conta. Então, por isso que nós tivemos esse custo de R$ 47.975,00. E a arrecadação foi R$ 46.591,00 no dia desse show. Então, nós tivemos aí uma diferença de R$ 1.384,00 negativo. Então, isso aí, nós, da comissão, nós nos reunimos, pagamos essa diferença, não só essa, que essa é o que está escrito aqui, mas no dia a dia nós gastamos muito mais. E, depois, como nós prometemos lá que a gente ia fazer uma doação de insulina, nós nos reunimos outra vez, entre a comissão, mais o ARR, tem um empresário também que ajudou, mas não quer que cite o nome dele aqui, nós, da comissão, ajudamos, não é, Hudson? E aí, está aí, o que nós prometemos está aqui hoje. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. E, ontem, eu estive falando com o Renan, da RR, ele já mandou a gente preparar a área que ele vem para Matão fazer o próximo rodeio e será muito melhor que esse. Está bom? Obrigado, gente. Vamos, em respeito à imprensa, abrir para a imprensa... Pergunta, não é? Pergunta. Vamos lá. Ingrid quer fazer uma pergunta. Ingrid Alves, da comarca. Eu queria saber, essa insulina, são 133 caixas, o que corresponde para quantas pessoas, quanto tempo, como que vai ser essa distribuição, quem vai receber? Os pacientes que fazem uso dessa insulina são os pacientes... são os chamados diabéticos tipo 1. São pacientes dentro do diabetes, uma parte especial do diabetes que toma essa insulina. Lógico, outros tipos também podem ser usados, mas a gente disponibiliza para esses pacientes que são realmente os que têm indicação. O que acontece? Geralmente, esses pacientes já são os pacientes que já vêm com essa diabetes de nascença. Então, são jovens diabéticos. Não esses diabéticos que ficam depois de um tempo, com a idade. A gente, pela quantidade, a gente dá para o nosso tratamento mensal, essa quantidade doada. Então, esse mês aqui, nós temos o mês de dezembro inteiro, a insulina garantida, graças à comissão do rodeio, ao rodeio realizado em Matão. Uma caixa, um mês, uma pessoa. É, porque, assim, tem gente que usa, é injetável, tem gente que usa uma quantidade maior que a outra. Então, o quanto dura varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes, eu posso tomar 3, 4, a outra pessoa toma 30, 40. Estou exemplificando, não é isso. Mas, para vocês terem uma ideia, então, para algumas pessoas pode durar 20 dias, 30, 40, varia da dose utilizada diária. Estava em falta, esse tipo de insulina estava em falta. O Andele, da Rádio Educadora, quer fazer uma pergunta agora. Doutor João, tem uma lista de espera já? Para essa quantidade de insulina? Não, já são pacientes que já têm o cadastro da Secretaria da Saúde, eles já têm um arquivo, já têm uma ficha, então, chegando, a gente telefona para fazer a entrega. Bacana. Nátaly? Deixa eu passar para a Nátaly aqui, espera um pouquinho. A distribuição é a partir de quando? A partir de amanhã, já está disponível, porque a gente já vai, acabando a nossa coletiva, já vai levar para a farmácia municipal, não sei que horas são. Não, não dá tempo, a partir de amanhã nós já temos disponível. Certo. E qual é o valor que... Não, não, para os pacientes irem buscar hoje, infelizmente não dá tempo. Então, começa a distribuir a partir de amanhã. Amanhã já está a disponibilidade da população. Agora, na mídia, amanhã já puxa. E qual é o valor que foi destinado para a compra dessas insulinas? O valor total? Não tenho agora, mas a insulina, praticamente o valor é em torno de 70 a 80 reais. Cada caixa. Então, tem que fazer as contas. Eu acho que 10 mil, alguma coisa assim, 10 mil reais. Alguém mais? Não? Pode continuar, prefeito. Nós não podemos esquecer aqui de duas pessoas fundamentais para a realização desse evento, o Marcelo Cruz e o Sr. Luiz Rodovil Rossi, que são os proprietários da área, que Deus possa abençoá-los. A sessão da área resultou nisso aí para as famílias que mais precisam. O Marcelo Cruz, o Sr. Luiz Rodovil Rossi, Dr. Luiz Rodovil Rossi, que Deus possa abençoá-los grandemente. E para encerramento, nós gostaríamos de aproveitar a coletiva, que já tem o prazo curto, os jornais saem esse final de semana, no rádio a gente tem um tempinho maior. Convidar aí a RR para estar presente junto conosco. Nós temos aí o nosso Natal, a nossa chegada do Papai Noel, dia 5 do 12 agora, às 19 horas, lá na Praça do Lago, em frente à Secretaria de Esportes, na Praça do Lago, uma parceria com a Rádio Cidade, a chegada do Papai Noel, nós vamos ter o coral, o coral, nós vamos ter um coral lá tocando, o nosso coral aqui da nossa cidade, nós vamos ter também a nossa orquestra jovem, e também uma árvore gigante, de 12 ou 14 metros, que vai estar no centro do lago. Então nós convidamos toda a população de Matão, que dia 5 dos 12, às 19 horas, a chegada do Papai Noel, na Praça do Lago, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Matão e a Rádio Cidade. Muito obrigado a todos, e que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.